Fala meu povo tudo bem com vocês? Estou aqui na Póvoa de Varzim, no parque da cidade. Vim aqui para ouvir o show, vim com a Julia. A Denise não pôde vir, ela está um pouquinho disposta e eu vim com a Julinha. Oi Julia! São cinco dias de festa, iniciando o verão na Póvoa de Varzim, com eventos interessantes. A estrutura é muito legal, interessante é a organização que tem a tranquilidade que se tem em caminhar aqui. É muita gente, mas é muito tranquilo, é muito pacífico, outra coisa importante é ver como tem limpeza, como as pessoas cuidam, para não colocar, não jogar objetos no chão. Vou mostrar com vocês um pouquinho de como é que é isso. Mas, estou comentando um pouquinho aqui a noite, no sábado, com a filha Julia, a Denise teve que ficar em casa, que ela dá uma estábua também, ó. E aí pessoal, encontrei aqui na Póvoa de Varzim, inscritos do canal de Tony Carlos e Maria Teresa. É muito legal encontrar o pessoal que é conhecido, que já está inscrito para o canal. Adoramos rever você aqui e estamos gostando muito. Espero que a minha precisar de continuar juntamente aqui com você e o pessoal que é seguidores de vocês. Muito bom! E foi graças ao Kisse também que eu escolhi Póvoa de Varzim, porque eu já tinha gostado e agora que eu estou aqui para... É, através dele que a gente teve um norte para vir para cá. Muito bom! Eu posso garantir para vocês que é um ambiente muito tranquilo, muito acolhedor. É uma sensação de segurança muito grande no local onde tem milhares de pessoas e a gente não sentia em nenhum momento aquela aflição que se tem no Brasil de tomar cuidado para ver se alguém não vai. Vai roubar a tua bolsa, levar teu celular. É uma sensação indescritível. Outra coisa bem interessante, que nem eu falei há pouco, é a questão da limpeza dos copos. Vocês veem aí o pessoal com o copo na mão, o copo vazio. Aqui você compra uma cerveja, você compra um copo que você vai reutilizar ele sempre. Então não tem aquela questão de ficar tudo cheio de plástico, de copos atirados no chão. Veja agora um pouquinho do pessoal chegando no parque, o quanto é harmônico, tranquilo, sossegado. É uma paz de espírito, de segurança, uma sensação de segurança indescritível que só quem tem o privilégio de poder experimentar sabe o quanto isso é importante. Estou mostrando um pouquinho aqui para vocês como é que é a sensação de estar aqui no meio do povo, aqui onde tem as barracas. E outra coisa bem interessante, cada uma dessas barracas, elas não são de profissionais. Elas são cedidas ao pessoal da comunidade para conseguir fazer alguma renda, para ajudar alguma instituição. Por exemplo, um clube de futebol, um clube de dança. Exemplo disso é a barraca da Dance Box, que está aqui, representada também, que é onde a Odília dança. Então toda a receita que foi feita nesses dias aqui no parque reverteram para os alunos para poder pagar os custos de participar da Copa Mundial de Dança. Interessante isso, né? Voltado para a comunidade isso. Os dias do parque foram só o pontapé inicial das festividades de verão aqui na Palva de Varzim. A partir de agora vão ter muitas atrações, inclusive a Mante Branca, que é um sucesso.